Música Por alguma razão que ninguém entende, a participação do Brasil na Segunda Guerra foi alvo de muita caricatura. Quase 500 brasileiros morreram aqui, em solo italiano. Os brasileiros avançavam de lá e paravam lá em fundo. Jogaram uma bomba na casa que nós estávamos. A força do inimigo era muito grande. Todo mundo acha que o fronte italiano era uma guerrinha de brincadeira, mas não era. Ainda existia muita resistência dos alemães aqui, que defenderam palma a palma esse território de uma maneira muito eficaz. Olha só o que tinha de alemão aqui. O topo era todo nazista. Os brasileiros ficaram no cume da montanha. Este é o famoso supra-sasso. Monte Castelo. Quando a gente começou com essa história de fazer um grupo, que há vários anos a gente tinha esse projeto, todo mundo se mobilizou e se esforçou, a gente veio. Vamos mostrar o que aconteceu aqui. Quando a gente chega aqui e comprova isso, dos vários lugares que a gente visitou, que a gente pôde constatar claramente como a população é eternamente grata aos brasileiros, nós somos libertadores. Não pode ser desmerecido, assim. Colocar as mensagens que os veteranos brasileiros enviaram e os brasileiros botaram um tijolinho nesse esforço de guerra. A refeição aquecida, jogavam duas granadas aí dentro. Os brasileiros, para saber o que nós passamos na guerra, precisavam ter uma guerra no Brasil. Eu prefiro que eles fiquem na ignorância. Pátria ao Brasil! Pátria ao Brasil! Pátria ao Brasil! Música 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 Legenda Adriana Zanotto